Música Cuida, 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 cuida Hoje estamos aqui Mano, ela está ali dentro do carro ali Tomou uma cachaça grande ontem Olha aí como ficou a casa Estou na casa de Cristina aqui, entregar uma cesta básica Entregar umas cotas a ela do carro É Mostrar aqui mais ou menos como é que está a casa Ó Fogãozinho ali Ela me provisou Eita menina, as paredes tão sujas Meu Deus do céu Rapia quebrada É assim mesmo Nossa parte nós fizemos, né E olha aí, tem muita gente Disse, ah, você não mostra a casa mais Você faz a casa e não mostra a casa mais a gente Complicado, complicado A gente está entrando aí nas casas Complicado Bora, bora cuidar Bora cuidar Ó pessoal Aqui a cesta básica Certo que foi Comprada E o seguidor mandou para entregar Essa figurinha aqui, ó Deixa eu fixar aqui o celular Vocês estão bem? Estamos bem Está bem? Menino, seu filho todo embatonzado, hein Aí sim, hein Vamos lá, vamos lá Pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês Ó Quase onze horas do dia Né Vim entregar aqui essa cesta básica aqui No valor de Cento e vinte e três e vinte e nove centavos Certo? Está aqui a notinha Certo? Essa nota aqui é sua, Cristina E vamos lá Ó Você acaba de Você está concorrendo ao prêmio de cem mil reais Ou carro equipado com som Certo? É Duas cotas É Cotas doadas por Adão Antônio Dutra Para Cristina E Filhos Está aqui ó Pessoal Vocês que querem adquirir As cotas do carro Esse prêmio Que a gente está sorteando Vai lá Aí na Tem na descrição do vídeo E vou deixar no primeiro comentário aí Fixo Certo? Para que vocês Possam adquirir as cotas de vocês também Certo? Já falta quarenta e dois por cento Serem vendidas Já foi Já foi vendido Cinquenta e oito por cento das cotas Certo? Com fé em Deus A gente vai chegar lá e vai É Sortear esse prêmio aqui Então esse aqui você guarda Que se der o número seu aqui Automaticamente O sistema já identifica O ganhador Certo? E queria também É Agradecer É A cesta básica Que foi Uma cesta básica doada por Lindalva E sua filha Lidiane De São Paulo Do Potegi Rio Grande do Norte Para Cristina E seus filhos Muito obrigado pela cesta básica Que Deus abençoe você E multiplique cada vez mais Obrigada Lindalva Deus lhe abençoe E O que é que você tem Para dizer aos inscritos aí Você Você Está separada hoje Né Mas graças a Deus Você está morando na casa Não está pagando aluguel Graças a Deus que Que deu certo Ele saiu Mas você ficou na casa Né É verdade Porque Você ficou com Com as crianças Né Para cuidar Deixa eu mostrar aqui a vocês Aqui a cesta Ó Aqui a cesta básica Certo Está aí E Muito obrigado mais uma vez Por me receber aqui Muito obrigado a essa menininha Muito obrigado Você Cadê os outros? Estão brincando Estão brincando? Não Então é isso aí pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E estamos juntos Cuida Deus abençoe vocês pessoal É isso aí Cuida 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 meu povo Está chegando Está chegando o dia 54% das cotas vendidas Falta apenas 46% A ser vendida Certo E novidade para vocês aí Mil reais Para quem comprar mais cota Carro Equipado Com som Ou 100 mil reais Em dinheiro Vocês que escolhem o prêmio Certo? Então corre lá Na bio do Instagram Arroba Prêmios Reforma aqui Vai lá no Instagram Você procura lá Que vocês encontram lá na bio Certo? Ou então vou deixar aí Nos comentários Fix nos comentários aí O link E o telefone de Carol Ou Iara Para vocês falar com elas Caso vocês não tenham Pix Vocês Faz o depósito para elas E Elas compram E mandam As cotas para vocês Vamos que vamos Com fé em Deus Muito sacrifício Muita luta A gente chega lá Certo? Então Corre lá Na bio do Instagram Você já acompanha lá o Instagram Arroba Prêmios Reforma aqui Que lá Tem tudo Tem todos os ganhadores Das Já é a quarta edição Dos prêmios Reforma aqui Já foi sorteado Iphone Já foi sorteado Moto E agora O carro Ou o prêmio De 100 mil reais E mil reais Para quem comprar Mais cota Corre lá Que ainda dá tempo E eu estou aqui Esquentando o motor Da máquina aqui Sempre fica na garagem E toda semana Eu ligo ele Duas Três vezes na semana Certo? Porque é importante Ligar o carro Para Não ficar muito tempo Com o óleo Do motor parado Então cuida Que está chegando A hora Olha Olha que belezinha Esse carro é um show É um show E olha que Eu já não cheguei muito Desse bichão Cuida que pode ser teu Cuida 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 Certo? Certo?